Eu quero um pouco mais dessa nobreza Que sinto quando estou junto de ti Só quero um pouco dessa luz que você tem de sobra Só pra que eu pego daqui Que eu vou varrer o céu que você passará Vou espalhar seu cheiro ao meu redor Serei o vento um bobo a sussurrar Em seu ouvido uma canção que você sabe de cor E quando eu não correr pela montanha Atrás da bola que você jogar Serei o cão que lambe suas pernas Quando você chega e deita no sofá Não vou abrir a porta do seu carro Nem te esperar de pé nesse portão Meu coração já é sua